Eu saio extremamente fortalecida, extremamente feliz por ter dado, feito a minha parte enquanto mulher nesse espaço. Em todas as entrevistas eu faço questão de dizer que não é fácil para a mulher estar nesse lugar, mas é preciso estarmos e fazermos parte desse pleito, de todos os pleitos, e fazermos também a participação e contribuição nesse espaço de poder e decisão. Então, saio extremamente feliz, extremamente de alma limpa, e realmente eu fiz a minha parte, saio em paz, caminhei onde eu pude caminhar, abracei a quem eu pude abraçar, levei minhas propostas em todos os lugares, indistintamente. Então, a gente sai extremamente fortalecida e muito feliz, porque a representatividade do voto, acima de tudo, e aqui eu trago especialmente Campina Grande, que é esse lugar onde eu estou como vereadora, que pude reconhecer, eu acho que impactou o que a gente vem fazendo o nosso mandato através do voto. E aí nós tivemos esse olhar que nós estamos no caminho certo. Essa foi a sua segunda campanha. A primeira, a senhora disputou o mandato de vereadora, na qual foi eleita, tirou quase 3 mil votos e agora saltou para mais de 22 mil votos, 19 mil votos a mais. Que responsabilidade a senhora tira dessa quantidade de votos que a senhora recebeu? É a responsabilidade de pessoas que realmente entenderam o nosso recado, conheceram e gostaram das nossas propostas, da nossa seriedade, da nossa responsabilidade. Eu digo sempre que o nosso mandato refletiu muito, não só para Campina Grande, mas para onde a gente andou. As pessoas puderam conhecer quem é Carol Gomes como pessoa, como mãe, como filha, como militante do SUS, profissional e como política. Isso é muito positivo. Então eu saio extremamente fortalecida por minha história ter ultrapassado as linhas de Campina Grande. Eu digo que eu não alcancei votos, eu alcancei almas. Nesse processo todo, o que a senhora achou mais difícil? Qual foi a maior dificuldade da sua campanha? A maior dificuldade eu acho que é a mulher estar nesse lugar. Realmente não é fácil. Eu digo que eu não saio triste pelo meu resultado. Eu saio triste pela Paraíba não ter uma representatividade feminina. Nós sabemos a importância que Brasília tem para todas as construções das políticas públicas, de leis, grandes leis são nascidas lá. E não era preciso ser Carol Gomes, mas qualquer outra mulher da Paraíba que estivesse preparada para estar nesse lugar e representar o nosso Estado e impactar a sua participação em todo o Brasil.